Isso daqui é uma planária e vou cortá-la em pedacinhos. Cuidado, imagens fortes a seguir. Bom, nessa jarra habita algumas planárias, exatamente aquela que você já deve ter visto no livro de ciências. Separei essa daqui no potinho, e antes eu tinha nojo, mas hoje acho elas fofas. Então resolvi cortá-la, porque se você corta uma planária, ela vira duas. E se você corta ela em três, ela vira três. Mó doido, queria eu ter o poder regenerativo dela. E é isso aí, se você curte o meu conteúdo, me segue no Instagram, por favor. Arroba Vitor Han. Muito obrigado.